Mais uma vez surgem novos rumores sobre uma terceira gravidez da apresentadora Tiziane Finheiro. Casada com o jornalista da Globo, o César Trale, ela revelou se a família vai aumentar. Então já capricha o seu like aqui embaixo e vem saber mais detalhes sobre essa família tão querida aqui no TV dos Famosos. Seja muito bem-vindo! A família formada pela apresentadora da Record, Tiziane Finheiro, e o jornalista da Globo, César Trale, é uma das mais queridas do meio artístico. Apesar de Trale não ser do entretenimento, ele também está envolvido com os famosos que circulam no universo da esposa e aparece bastante nas redes sociais. Os dois começaram a namorar em 2014 e em 2017 oficializaram a União, com um casamento em Campos do Jordão, em São Paulo. Dois anos depois, nasceu a primeira filha do casal, a Manuela, hoje com quatro anos. Recentemente, Trale fez uma homenagem a Tiziane pelos dez anos juntos. Ele escreveu uma mensagem em seu perfil na internet, prometendo estender o relacionamento por mais décadas. Muito obrigado por esses dez anos e muito obrigado pelos próximos dez, vinte, trinta, pois tudo que eu mais desejo é continuar ao seu lado. Romântico esse César Trale. Ele e a esposa costumam dividir com seguidores a rotina da família nas redes sociais. Foi o que aconteceu há pouco tempo quando o jornalista postou uma foto com a filha Manuela, fantasiada de princesa. A garotinha estava com um vestido azul e uma coroa. Princesinha e papai, bloco do mais puro amor, escreveu Trale. Diante da foto, Tiziane fez um comentário sobre como a menina se parece com ela. Carinha da mamãe, lindos, amo vocês, disse a esposa de César Trale. Foi o suficiente para que os internautas reagistem ao comentário da loira, o que gerou uma certa situação divertida. Muitos fãs discordam. Eles até lembraram da primogênita de Tiziane, a Rafaela, do primeiro casamento da apresentadora com o Roberto Justos. Vixe, a Rafinha sim, é mais a sua cara, mas a Manu é a cara do pai e da avó paterna, comentou uma internauta. Outra seguidora disse o seguinte, Rafinha sim, está a cada dia mais parecida com você, mas a Manu é o pai todinha. E uma outra comentou, não, não, Tiz, adoro você, mas a Manu é a carinha do papai. E ainda mais uma fã opinou, eu acho que a Manu é uma misturinha dos pais. Recentemente, a apresentadora respondeu algumas perguntas dos internautas. Novamente, diante de uma opinião que Manuela se parece mais com o pai, ela reagiu. E você e a Manu na matinê? A Manu é um tralinha, linda demais, que bonequinha. E Tiziane respondeu, tem o colorido do papai e os traços da mamãe, na minha humilde opinião. Ela também explicou porque mostra menos a rotina da família nos fins de semana. É claro que outra pergunta que sempre aparece é se Tiziane, hoje com 47 anos de idade, está grávida do marido. Mas a apresentadora negou os rumores. Só fofoca mesmo, falta assunto, disse ela. Tiziane ainda brincou com a história da gravidez ao compartilhar uma frase nas redes sociais. Tatiane vai ser mamãe, e logo acrescentou. Se você leu Tiziane, é porque você quer muito que eu fique grávida. Divertiu-se ela. Bom, mas me conta aqui nos comentários, o que você acha dessa família linda do jornalista César Tralli? E você também está torcendo por uma nova gravidez da Tiziane Pinheiro? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no TV dos Famosos e ativar o sininho de notificações, para você não perder nenhuma novidade do canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.